Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E hoje trazendo para vocês uma classe da CR-56 Emacs Uma classe bem interessante que eu vi lá no campeonato do COD Mobile chinês Tem diversos players utilizando essa mesma classe, esse mesmo estilo de arma A M2, do que você está falando? É a munição M67, que deixa ela no modo single shot, semi-automática, disparo único Mas tem um porém, você vai perder o modo automático dela Mas também você vai ganhar mais 200% de alcance de dano, mais dano e penetração de project Então ela fica bem interessante, muito interessante Se você for um player bom de mira, preciso, que sabe se movimentar Essa arma aqui dá para fazer um grande estrago Eu vou mostrar para vocês ela na área de treinamento e também vou mostrar duas partidas A classe que vocês vão ver na gameplay é essa classe aqui Coloquei a coroa intrusa, você é intruso, hein? Intruso Coloquei também uma mira laser para auxiliar na hora de você fazer o disparo Laser tático ou WC, não pode faltar, né? A munição M67 e também a fita aderente pontilhada Vamos para a área de treinamento, ver essa belezinha aqui em ação Vocês vão ver o poder de fogo dessa arma Ah, M2! É mais aí, nas rankings, tem um strike hard de SMT Sim, tem! Essa arma aqui é aquela arma que eu vejo ela como arma de suporte A não ser que você seja um cara muito liso e saboado Consiga desviar do estilo do cara, deixar o cara desnorteado E uma bala na cabeça e já era, duas no peito e já era Tá bom? Então como é que ela funciona? Ela é single shot, ó Tá bom? E é o seguinte, meu camarada De 5 até 30 metros São duas... Até 40, se eu não me engano, são dois tiros no peito, ó Vai vendo, ó Ó, 60 no peito, na cabeça é um só Vapo, já era Pegou, não tem história Ó, no pé ali, três tiros Na mão, dois, dois disparos Braço, peito, barriga também Então, dois tiros da cintura para cima, já era Na cabeça é um só Mas cintura, peito, braço, ombro, dois tiros, já era Não tem história Isso, 5 metros Eu vou jogar agora, ó 20 Vintão, vintão, hein Ó, mão Dois, mesma coisa Dois no abdômen, mesma coisa Dois no peito, mesma coisa Na cabeça, um Galera, 20 metros, um tiro na cabeça Sem história para contar Se você for um cara preciso, já era O cara vai vir lá Você dá só uma Pau, acabou, meu irmão Que isso, que arma é essa, meu Deus É, uma só Vai tomar uma bala Vai ficar triste Triste, sem entender nada Agora eu vou jogar para 30 Tá bom Ó Peito Mesma coisa Mão, mesma coisa Cabeça, mesma coisa Então, galera, 5, 10, 20, 30 metros Mesmíssima coisa em relação a dano Eu sou o cara tomar uma bala Na cabeça dessa distância Vai entender nada 40 metros Bora ver aqui Quarentinha, hein Ó, peito São dois no peito aqui Dessa distância Mesma coisa Lá é 60 Aqui é 57 Ó, pra cabeça Ó, pra cabeça Aí, um pouquinho Justa a mira Na cabeça também Agora são necessários Dois disparos Mas, galera Estamos a 40 metros de distância, cara É uma distância bem considerável Dentro do COD Mobile Multijogador, né No ombro são dois Barriga também ali São três tiros Tá, no peito Dois tiros 40 metros Em diante Para trás Dois tiros Em qualquer parte Do corpo Cinco Dez Vinte Trinta metros Um tiro na cabeça Dois tiros no peito E três tiros Da cintura para baixo Tá bom Então é uma arma interessante É uma arma single shot É uma arma single shot Mas, meu amigo Pegou Cinco e trinta metros Já era Vai chorar Igual a criança O adversário vai querer entender O que está acontecendo Mas não vai conseguir entender Beleza? Então, bora para a gameplay Façam o teste Com a arma Armas divertidas De se jogar Lembrando Não é uma arma de ruchador Não é uma arma de tryhard É uma arma para você jogar De suporte E se divertir Beleza? Então, fique com o vídeo Valeu Falou Bora, my people My friends Vamos De CR-56 Em max Com a munição B-67 Que é single shot Mas também se pegar É aquela lapada No crânio É HHS Sem história Vamos embora Vamos ver que eu vou conseguir Rumar aqui Jogar na sujeirinha Ó Cozinho Um, dois, três E bimba Flash Lá dentro Sobe um aqui Por favor Ué Cadê esse povo? Ah, tá lá Ah, velho Ah, velho Ah, daê, pô Eu pensei que o meu brother Ia cobrir a A área, mano Entrou um no galpão Ai, ai, ai Bora Eu não pego na cabeça Que tu agosto Digou Ai, ai Ah No galpão Passa aqui Na minha mira Ah mano Tava um Tava um na esquerda Tava um na esquerda passar Vê o outro Tava um na esquerda Marcar aqui Passou Tomei uma flechada Ah velho Nossa Tomei Tem um cara aqui Tem um cara aí em cima Matou Tomei uma flechada Tomei uma flechada Tomei uma flechada Sai daí Ah rapaz Ô papazão Ô papazão Sai daí mano Matou esse cara aí Pelo amor de Deus Acabou Boa boa Ô padrinho Aí sim Mano Deu uma flechada No cara queima a roupa Pegou Sei lá No quadril Ai mano E let's go Mais uma playzinha Com TR-56 IMAX Ó Fala IMAX Munição Single shot Pai É Single shot Tem que ser no dedo ali Mas também É aquele lance Se pegar Tá Vou dar uma flechada No cara mano Se pega mano Na moral velho Não botar cara Não me vira A munição Essa arma aqui É dois tiros no peito Você já leva o cara Na cabeça da galera Errei Ah não Minha caixa me atrapalhou Quando eu desci A mira saiu do cara Não acredito Cara Nossa mano Tem um envio não Fiquei de pista agora Tem um envio Fiquei na pista agora Imagina o cara Vindo naquela ponta O cara vai ter play aqui mano Eu dei uma flechada Eu não apertei o botão Do hip-fight Ah velho Morreu Aparece aqui na janela Oh Parece nada né Não é bobo Que parece aqui Parece aqui Parece aqui Ai pai Para, 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 para Matou? Boa Ah mano Que susto Meu Deus Vocês vêm da onde? Wavezão de lá Matar Matar É sinistro Tem que ter coração de ferro Tudo ali Tudo ali Tudo aqui Tudo aqui Tudo aqui Nossa Tem mais? Uma flechada Toma Başbeta Tengo um Fíjio Nós Vamos Sniper! Ata Tango Nossa! Ui! Ai, mano, do céu, velho! Nossa, no revolver! Esse é brabo, hein, mano? De bala no revolver, hein? Pelo que... Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. De vídeozinho descontraído. Mais para a diversão, né? Testem a arma, joguem com ela. Não é arma de tryhard, é óbvio. Porque se você pegar um player que se movimenta rápido, um player liso, ensabuado, é difícil de acertar. Mas se você souber jogar e tiver uma precisão boa, dá para brincar, beleza? Então é isso. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal daquela foto para M2Games. Até a próxima e fui! Falou! Muito obrigado!